Fala aí galera, Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de ciência nutricional trazendo conteúdo para transformar sua saúde e sua qualidade de vida. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixe seu like para ajudar o nosso canal, comente suas dúvidas, sugestões de vídeo que vocês querem que eu traga e claro, compartilhe para as pessoas que você ama. E como você viu no título do vídeo, o que nós podemos aprender com os indígenas ou melhor dizendo e abrangendo mais ainda esse tema, com as populações primitivas e tradicionais que não sofreram ainda a modernização, a urbanização, a industrialização e que vivem como séculos atrás nós vivíamos e que comem apenas comida de verdade. O que acontece? Recentemente eu estive conversando com um senhor de 61 anos e ele contando a sua experiência de quando estava no serviço militar para uma expedição, para uma viagem que eles fizeram lá para o Amapá, para o Amazonas e que tiveram contato com tribos indígenas que viviam realmente como índios, digamos assim, realmente de maneira natural em todos os aspectos. Ele contando os ensinamentos que ele aprendeu lá, ele tinha perguntado qual que foi a minha formação e eu respondi como foi o meu interesse pela área da saúde e ele falou, começou a se interessar por saúde aos seus 18, 20 anos, que foi justamente na época dessa viagem e o que aconteceu nesta viagem? Nada mais, nada menos que além dos militares brasileiros, lá estavam militares americanos, militares ingleses e alguns dos quais, da alta patente, general, tenente e assim por diante e com sua arrogância, alguns dos quais tinham, não todos e eles não queriam comer a comida que os índios ofereciam, assim por diante, o cacique lá colocou a ordem, falou não, aqui vocês estão em meu território e vocês vão ter que obedecer a mim, aquilo que eu oferecer para vocês, vocês vão comer o que a selva dá e alguns desses militares levavam potes de comprimidos, porque vários deles tinham doenças crônicas diabetes, pressão alta e assim por diante, coisa que você não se vê nesses locais primitivos e tradicionais por quê? Porque eles vivem conforme nós deveríamos viver, né? Obviamente no mundo avançado que estamos hoje é impossível, mas tem algumas medidas que nós podemos fazer para impactar o mínimo possível negativamente nossa fisiologia humana, nossa genética, que ainda é dos nossos antepassados para os nossos hênios, para a nossa genética mudar, é necessário mais de 10 mil anos ou seja, a nossa genética ainda é de um homem, de um ser humano de 10 mil, 8 mil anos atrás e nós, em questões alimentares, em questões de apto de vida em geral, não vivemos como um homem de 8 mil anos atrás e o que acontece? Esse cacique falou que eles teriam que passar por vários processos para se quisessem reverter o tipo de situação doentia deles e ele aprendeu inúmeras coisas lá, os alimentos que fazem bem para determinadas doenças inclusive esses militares com os imunizantes contra a malária chegaram lá e pegaram malária e as populações daqueles locais não pegavam malária por nada porque tem plantas, tem chás, tem refeições, tem rituais específicos que preparam o seu corpo ao ponto de fortalecer sua imunidade e proteger contra tais infecções e não à toa, ele passou por algum desses rituais, os quais pegavam eles diziam o seguinte, para quem me acompanha no Instagram e aqui sabe que eu e os pesquisadores mais renomados e atualizados do mundo promovem o seguinte, o intestino é o nosso segundo cérebro e o órgão central e central não só pela questão anatômica de estar no meio do nosso corpo mas central pela questão da sua importância porque se o intestino não estiver ruim, seu coração não vai estar bom seu fígado não vai estar bom, seu cérebro não vai estar bom que a grosso modo seriam os órgãos mais importantes e aí o que acontece? Os índios diziam o seguinte todas as doenças se originam por dois fatores intestino ruim e sangue ruim o que eu e todos os pesquisadores atualizados e renomados dizem? intestino é o segundo cérebro e o órgão central e se você não trocar a água do seu aquário não adianta você trocar o peixe com a mesma água para outro aquário que nada mais é do que nós limpar o nosso sangue então isso seria o sangue ruim que também é uma das causas de doenças ou seja, se você é uma pessoa inflamada, intoxicada e assim por diante mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar vai ser cobrada, você vai desenvolver alguma doença crônica e aí o que acontece? Eles não pegavam malária não tinham doenças crônicas ou seja, não tinha diabetes, hipertensão nada desses tipos de doenças se tratavam quando aparecia algum problema com chás, com esses situais e aí um desses situais era o seguinte e essa pessoa que eu conversei passou por esse eles pegavam o dente do peixe da espécie piracuru e arrastavam no peitoral, nas costas, nos braços, nas pernas e esse processo faz com que o seu corpo internamente acredito que através do recrutamento de anticorpos e outras substâncias internas faça uma renovação do sistema linfático dessa circulação do sangue e cause direto ou indiretamente uma limpeza sanguínea e aí, enfim, é o tal famoso Dormese aquilo que não te mata te fortalece isso é uma agressão ao corpo você vai estar cortando a sua pele vai, talvez tenha alguma substância no dente do peixe piracuru especificamente que haja diretamente nessa questão enfim, são coisas que você talvez não tenha um estudo científico mas por que você precisa de um estudo científico sendo que algo já está em populações tradicionais, primitivas, milenares como na própria medicina ayurvédica chinesa mais cinco milênios e aí as pessoas falam ah, mas cadê o estudo randomizado duplo cego, controlado por placebo para saber que esse suplemento atua nisso para que se uma tribo indígena se uma população ayurvédica se uma população aqui ou ali já descobriu que a cúrcuma tem tais efeitos para combater tais doenças que aquele chá, que aquele peixe que aquela espécie, que aquilo enfim, que determinada situação vai ajudar em determinadas doenças e assim por diante nós precisamos deixar um pouco dessa ignorância de ego ah, o diploma, o PhD, doutorado disse daquilo perguntou cadê o artigo científico o artigo científico é importante para tratar populações para tratar pessoas populacionalmente ou seja, você precisa de uma intervenção para milhares de pessoas como prescrição de medicamentos em hospitais em estudos ou qualquer que seja você obviamente precisa de algo corroborando cientificamente que aquilo é seguro em primeiro lugar e que é eficaz agora se você já tem esse conhecimento de maneira empírica e que foi passado de geração em geração os famosos chás das vós xaropes e assim por diante porque os médicos ainda insistem em esperar um estudo randomizado duplo cego controlado daquilo eu tenho um familiar que trabalha dentro de UTI hospital hospitalar e tem médico que que falou, né tem uma pessoa que disse que não acreditava nessas coisas naturais e o médico falou não, é verdade não sei se eram os pais avós do médico não me lembro exatamente que para tratar dengue acho que era dengue usava chá das folhas de melão acho que é melão de São Caetano alguma coisa assim para subir as plaquetas coisa que remédio nenhum conseguia fazer de maneira tão eficaz e de maneira segura o chá e aí porque você vai duvidar disso e claro tem médicos e profissionais que se atualizam e que não tem esse preconceito e tem outros que insistem em sentar em cima do diploma daquilo que estudaram 20, 30, 40 anos atrás que não se atualizam só participam de congressos médicos que na sua maioria vai abordar somente medicamentos então, ah meu médico vai em todos os congressos anuais na maioria das vezes isso tem pouca importância porque se você é uma pessoa que está querendo construir saúde você não quer saber se o seu médico está frequentando todos os congressos que abordam sobre medicamento mas sim se ele está frequentando eventos que abordam sobre suplementação alimentação e assim por diante então basicamente esse ensinamento é aquilo que nós podemos aprender com as tribos indígenas e populações primitivas e tradicionais de todos os lugares que de fato quando nós recorremos à natureza ela já tem os verdadeiros medicamentos de maneira segura na maioria dos casos sem seus efeitos colaterais e enfim precisamos largar o preconceito de lado e aprender com aquilo que é eficaz independente se a pessoa que está passando a informação tem diploma ou não se é famoso ou não o importante é a informação e nem quem a transmite o importante é a mensagem e não o mensageiro basicamente é isso pessoal se você gostou deixe seu like não se esqueça de inscrever no canal caso você não é inscrito compartilhe nos grupos de família para as pessoas que você ama com certeza é um vídeo que vai ser de grande importância para as vovós para os vovôs para os titios e assim por diante deixe no comentário suas dúvidas sugestões de vídeo que vocês querem que eu faça e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau